Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série, quem foi? Pelo Mary Gibbs foi uma ativista indígena australiana e a ativista feminina mais proeminente dentro do movimento aborígene no início do século XX. Nascida em 1901 e falecida em 28 de abril de 1983 em Dubbo, Austrália. Ela era membro da Aborigines Progressive Association e esteve envolvida em vários eventos de protesto, como o dia de luto de 1938. Pelo Mary Gibbs, Gambani nasceu neste dia em 1901, filha de mãe aborígene e pai não aborígene na Perouse, New South Wales. Aos 16 anos, Gibbs mudou-se com sua família para Sydney, onde trabalhou como empregada. Foi aqui que ela conheceu meninas aborígenes roubadas de suas casas e forçadas ao trabalho doméstico, injustiças que desencadearam sua devoção vitalícia à luta pelos direitos dos aborígenes. Em 1937, Gibbs ajudou a formar a Aborigines Progressive Association, APA, uma aliança ativista totalmente aborígene que fazia campanha pela cidadania aborígene, sufrágio e o fim dos órgãos governamentais injustos. Como secretária da APA a partir de 1938, ela expôs as condições desumanas e a exploração de mulheres e crianças nas reservas aborígenes administradas pelo governo. Uma oradora pública tão carismática quanto influente, Gibbs ajudou a organizar o protesto do Dia de Luto naquele mesmo ano. Amplamente acreditado como catalisador do movimento político aborígene contemporâneo, esta demonstração foi a primeira a trazer a situação dos australianos indígenas à atenção nacional. Gibbs nunca vacilou em seus esforços pela justiça indígena nas décadas que se seguiram, uma luta que culminou em 1954, quando o Conselho de Bem-Estado dos Aborígenes de New South Wales a nomeou como sua primeira, e única, mulher-membro. Ela também ajudou a organizar a Aboriginal Australian Fellowship, AAF, em 1956. Com Gibbs no comando, a AAF pediu uma mudança na Constituição Australiana, que abriu caminho para o referendo de 1967 que concedeu aos indígenas australianos sufrágio e cidadania. O legado e a dedicação de Gibbs para melhorar a vida dos aborígenes australianos, simbolizada, por exemplo, pelas flores de flanela em seu vestido, um ícone que ela adotou para representar a resiliência.